Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer vídeos em loop de um jeito muito fácil. E para isso, vamos usar a ferramenta HitPaw Loop Video Online. Vamos começar clicando em Loop Video. Nessa aba que foi aberta, vamos escolher o nosso vídeo. Através desses números aqui, a gente consegue escolher quantas vezes queremos que o vídeo se repita. E aqui embaixo, dá para ver também qual será a duração final do vídeo. Com tudo pronto, é só clicar em Salvar e aguardar o processo. Depois, é só conferir o resultado e clicar em Baixar ou Compartilhar. Outra função bem legal dessa ferramenta online é a criação de GIFs. Para isso, a gente escolhe a opção Repetir como GIF. E clicamos em Salvar. Prontinho! Agora fazer seus vídeos em loop ou GIFs fica muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, comente e se inscreva para mais novidades.